Adianta o fogão, vai Pra baixo, pra ver Adianta o fogão, vai na frente, vai na frente Adianta o fogão, vai na frente, vai na frente, vai na frente Adianta o fogão, vai na frente E aqui, aqui, aqui É isso, que vem, vamos atrás Deixa a ver E aí Deixa a ver Aplausos 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 Aplausos